A vitamina B9 é fundamental para a nossa saúde. Pessoas com deficiência de vitamina B9 podem ter mais depressão, sonolência, insônia, irritabilidade, dores, alteração na pigmentação da pele, cabelos, unhas, sintomas gastrointestinais, anemia, cansaço, dificuldade de memória. A vitamina B9 é fundamental na gestação, para prevenção, por exemplo, da espinha bífida e pessoas que tomam diuréticos, antidepressivos, anticoncepcionais, fazem terapia de reposição hormonal, uso de corticosteroides, de antibióticos, que fumam, que fazem atividade física em excesso ou que têm polimorfismos genéticos, como o polimorfismo da MTHFR, vão precisar de quantidades aumentadas de vitamina B9. Ela pode ser avaliada no sangue, como folato eritrocitário, que infelizmente não está disponível na grande maioria dos laboratórios brasileiros, mas seria o ideal, como folato sérico ou indiretamente como homocisteína. E a suplementação de B9 pode ser feita como ácido fólico, que é a forma hoje que a gente evita, porque tem baixa biodisponibilidade, nem todo mundo consegue metabolizar. O ácido folínico, que tem uma média de biodisponibilidade, e o metilfolato ou o quatrefólico, que tem disponibilidade mais alta. Não perca nenhum vídeo dessa série assinando o canal. Não perca nenhum vídeo dessa série assinando o canal.